Dizendo sim pra tudo que a minha avó pedir no Brookhaven. Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera do Cowboy, eu vou dizer sim pra tudo que a minha avó pedir ou falar no Brookhaven. Eu já tô aqui na minha casa. Daqui a pouquinho eu vou lá pra casa da minha avó, né? Vou esperar só daquela amanhecida no dia. Enquanto isso, eu vou me preparar, gente. E eu vou mostrar tudinho pra vocês dessa rotina dizendo sim pra minha avó, né? Que esse desafio vai ser muito bom. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, vai, vai. Tô esperando você ir agora se inscrever. Pega o celular da mãe, do pai, do papagaio, do cachorro. Pega de todo mundo e já se inscreve aí no canal, hein? Inclusive, deixa o like e ativa o sim. Vamos tomar um banho, porque já já vou fazer o meu look do dia. Vocês adoram o look do dia. Pra gente ir passar o dia na casa da vovó e se divertir muito. Porque a vovó, gente, ela me pede e fica falando um monte de coisa pra mim. Ela vai falando e tudo que ela me der, eu tenho que falar sim. Ai, gente, olha, eu vou dizer sim pra tudo. Resumidamente, é sim pra tudo da minha avó. Vamos ver o que vai dar. Vamos montar um lookzinho bem lindo aqui comigo? Então, eu preciso da ajuda de vocês, hein? Então, vamos lá. Vocês me ajudam a decidir o meu look, hein? Já tô aqui com o meu personagem, minha personagem. Então, vamos escolher, gente. Eu vou colocar um lookzinho rosa. Porque a Vico Baby ama rosa. Comentem aqui pra mim qual é a sua cor favorita. Galera, eu vou estar indo pra roça, né? Eu queria fazer um negócio meio assim mais confortável. Por quê, né? Eu vou estar na fazenda da minha avó. Então, eu quero uma calça, uma coisa assim que eu... Que eu não me preocupe tanto em sujar. Porque depois, gente... Nossa, a roupa que eu vou pra roça já era depois. Tá legal. Agora, eu vou colocar uma blusinha aqui de cima. Vou colocar uma jaqueta. Acho que eu vou colocar uma jaqueta, gente. E vamos ver aqui que vai dar. Jaqueta bonitinha. Não sei, gente. Eu tenho uma transparente que eu acho ela muito linda. Mas ela é super difícil pra achar aqui. Vamos ver se eu acho. Galera, não achei a que eu queria. Mas eu achei essa muito linda. Que eu achei maravilhosa. Enfim, gostei muito. Vou deixar o meu fonezinho. Agora, eu vou só pegar a minha mochila aqui, né? Porque nós vamos para a casa da vovó. Tcharará. Look pronto, gente. Ó, minha mochilinha tá tudo pronto aqui. Daqui a pouco eu vou lá pegar o metrô, gente. Pra ir pra casa da minha avó. Vou só esperar amanhecer. E eu já vou. Galera, mas me contem aí qual nota vocês dão pra esse look meu. Eu adorei, galerinha. Tá super fofinho. Mas me contem aí o que vocês acharam. Ai, agora já tá amanhecendo, gente. Dormi com a roupa mesmo do corpo. E let's go pra casa da vovó. Meu Deus do céu. Eu tô muito ansiosa. Comentem aí pra mim qual o nome da sua vovó. Eu quero saber qual que é o nome da sua vovó. Gente, eu tô muito animada porque tá no clima de Natal, gente. Tomara que a minha avó me dê muitos presentes. Eu quero. Aí eu vou dizer sim com certeza pra tudo. Vamos logo pegar o metrô pra gente ir ver a vovó. Tô muito ansiosa. Cheguei. Cheguei na fazenda da vovó. Ô, vó. A vó tá aqui. Oi, vó. Gente, a minha avó é tão fofinha. Gente, inclusive eu já trouxe ela aqui lá no meu canal dos shorts, né? Mas eu... No canal dos shorts é o meu canal mesmo. Mas lá na parte dos shorts. Agora eu já estou aqui no vídeo longo com a minha avó. Oi, minha netinha. Oi, vovó. Ai, eu cheguei. Eu tava muito ansiosa. Ai, gente, ó. A minha avó é super fofinha, né? Olha só que lindinha. Ela é muito fofinha. Eu vou dar de apertar de tão lindinha. Vó, preparada pra mais um dia animado? Mais ou menos, né, vó? Porque se você der ideia maluquete da cabeça, eu já tô lascada. Tô muito animada. Vai, vó. Você precisa de alguma ajuda? Aproveita que agora que eu tô perguntando em vó. Porque depois... Ó, aí na verdade eu vou ter que falar assim o dia inteiro. Preciso. Ai, gente, ela já falou que precisa. Ai, gente, meu Deus, perdi. Tá bom, vó. Tudo bem. O que a senhora falar, eu vou falar assim, de boa, tranquila, sem reclamar. Não vou reclamar. Prometo, vó. Pode falar. Pode ajudar a regar os milhos da vó. Ah, mas os milhos, vó. Tá bom. Eu falei que eu ia reclamar, né? Vai, tudo bem. Ajudo, claro. Sim, vó. Com certeza. Pode, pode contar comigo que eu vou ajudar. Cadê? Cadê o negócio pra regar os milhos? É esse aqui? Vamos pegar esse treco aqui, então. Então, vem. Tá bom, gente. Eu vou ajudar a minha vó aqui a regar os milhos. Eu gosto de milho, gente. Vocês gostam de milho? Eu gosto muito de milho. O Sandbox não gosta de milho. Eu adoro milho, gente. É muito bom. Deixa eu ajudar aqui a minha vó. Até agora eu tô bem tranquila, assim, com os desafios que a minha vó tá me dando, né? Mas, assim, tá de boa. Tá tranquilo. Eu tô suave. Minha vó também tá de boa. Não pediu nada doido. Agora é pronto, né, vó? Agora eu já vou poder dar uma descansadinha. Agora, fia. Ai, gente. Ela vai pedir mais coisa pra mim? Ô, vó. Colabora comigo, vó. Vamos colher os milhos? Pode falar, hein? Ela pediu pra eu ajudar. Bora. Vamos sim. Com certeza. Assim, dizendo sim pra tudo. Vamos pegar esses milhos. Pega os milhos. Pega os milhos. Vamos catar os milhos. Tchururu. Tcharará. Eu gosto de vir aqui na roça, gente. Vocês gostam de roça? Eu gosto. É bem legal. É bem gostosinho assim, né? É muito bom. Eu gosto. Tá bom, vó. O que eu faço com esses milhos agora, vó? Vó tem milho com força. Ô, vó. O que a gente faz agora? Já tamo com tanto milho aqui. Traz o milho aqui pra vó. Vamos lá, né? Tô fazendo sim pra tudo. Tudo que a vó pedir, eu faço. Gente, o que a gente vai fazer com tanto milho? Pelo amor de Deus. Fala, vó. O que você quer? Ai, gente. Vamos fazer uma receita. Eba. Até que eu gosto de fazer receita. Bora. Acho que ela ia falar bolo de milho. Bolo de milho. Mas ou é bolha. Não sei, gente. Ajuda a vó. Ajudo sim, vó. Pode cantar comigo, vó. A gente vai fazer tudo aqui. Vai, let's go. Não sei o que eu tenho que fazer, não. Então vamos preparar o bolo. Eba, gente. Vai fazer um bolo de milho. É muito bom. Bolo de milho. Eu gosto. Nossa, esse bolo vai ficar muito bom. Tá dando certo aí? Na medida do possível, tá. A minha vó tá na parte do fogão, né? Porque eu sou criança. Eu não posso ir na parte do fogão. Mas eu tô aqui amassando o bolo. Fazendo os negócios que ela quer, né? Tomara que dê certo, gente. Eu não sei se vai dar certo esse trem, não. Mas eu gosto muito aqui de vir na rosa. Porque a gente faz queijo. A gente colhe o leite das vacas. Anda de cavalo. Eu adoro andar de cavalo. Ai, gente. Que legal. Vamos ver se o bolo vai ficar bom mesmo. Ô, vó, eu decorei o bolo. O que você achou? Eu acho que ficou bem legal, hein? Eu gosto muito de rosa. Então, eu taquei rosa em tudo. Ficou lindo, minha netinha. Eba, deu certo, galera. Hum, eu quero ver se esse bolo tá bom mesmo. Mas tá com uma cara muito boa, vó. Hum, tô adorando passar esse dia com a minha vó. Come o bolo todo agora, hein? Ô, vó, você tá doida? Come esse bolo inteiro. A gente fez, tipo, um bolo imenso. Não podemos desperdiçar. Mas, vó, eu não aguento comer esse bolo todo, não. O bolo é maior que eu. Ô, vó, é muito bolo. Eu não dou conta, não. Meu Deus, sim. Tudo pra minha netinha. Não, mas eu não aguento, não, vó. Você tá maluca da cabeça. É muito bolo. Pode comer... Não, não, vó. Eu vou ter que falar sim pra tudo. Pode comer tudinho. Sim, né? Não tô querendo, não. Mas tudo bem. Vou chorar. Ô, vó, eu não tô bem, não. Pelo amor de Deus. Eu sou aqui enjoada. Nossa, eu comi demais. Eu comi muito. Meu Deus do céu. Esse desafio não foi nada fácil. Eu até gosto de bolo. Mas não quero ver bolo nunca mais. Por que, minha netinha? Tá com fome? Não, vó. Eu não tô, não. Pelo amor de Deus. Vó, você nem inventa, hein? Eu prefiro uma água, vó. Eu não posso falar não, né, gente? Porque o desafio é falando sim pra tudo. Mas eu tô jogando pra ver se ela quer se me oferecer uma aguinha. Que água vai ser melhor pra mim? Porque eu tô tentando... Isso, e depois vamos cuidar. Cuidar de mim, né, vó? Porque é a minha situação aqui. Cuidar do quê, vó? Ô, vó, você tá falando que é cuidar de mim, né? Pelo amor de Deus. Porque olha a minha situação. Eu tô toda capenga jogada aqui no chão. Toda... Olha, olha, eu tô sem força. Eu tô sentindo as minhas forças irem embora. Vó, me ajuda. Não, hahaha. Não, vó, tem que ser de mim, porque eu tô aqui a capotada. Dos anim... Nossa, cuidar dos animais ainda. Pelo amor de Deus. Vamos? Vamos, né, vó? Pronto, já tô dizendo sim pra tudo. Bora então, vó. Vamos lá alimentar esses animais. Bebeu bastante. Bebi. Opa! E não. Bora então, vó. Gente do céu, a gente tem que cuidar dos animais aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Tá, vamos lá. Eu não sei cuidar direito. Nossa, vó, pelo amor de Deus. Tem muito bicho. Pelo amor de Deus, gente. A vó tem bicho com força. O que a gente tem que fazer? Eu não sei. Vai, vó, fala aí o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Ela pegou, eu acho que é o feno. Vamos pegar esse feno aqui. Tem que alimentar. É, vó, você já falou isso, né? Eu sei, mas é que eu não sei alimentar. Tá bom, calma. Deixa eu abrir aqui. Tá. Ah, legal, gente. A gente vai alimentar eles. Oi, Pocotosinho. E aí, bonitinho? Nós comeu tudo. Você é guloso, hein? Cuida dos menores. Beleza. Pra mim, ele é do meu tamanho, né? Bonitinho. Que fofinho. Vó, eu tô escovando eles com a sua escova, tá? Não acha ruim, não. É porque eles precisam. Que, menina? É, vó, porque precisa ficar bonito. Aí eu peguei a sua escova lá no banheiro. Agora eu tô escovando ele. Vou lá pegar a sua... Não, vó, a minha não. Ela foi pegar a minha escova. Ô, vó, não, não, não. Vó, por favor, a minha não. A minha foi muito cara. Não, vó, não pega a minha. A minha não. Solta, solta a minha escova. Ô, vó, a minha foi muito cara. Até mais, pegou a minha escova. Ô, velho, volta aqui. Vó. Ó, gente, ah, não. Ela foi te vingar, pegou a minha escova. Mas tá bom, né? Fazer o que? Eu peguei a dela. Acontece, né, gente? Tô limpando aqui, deixando esses cavalinhos nos drinks. O que a vó falou? Vai ficar lindo. Vai, né, vó? Deixa você comigo. É, gente. Vocês pensam que a minha vó é quietinha? Não é nada. Ela é uma bênção mesmo. Pelo amor de Deus. Ô, vó, tô achando que o dia já tá acabando. Acho que eu vou embora. Então, vó, eu acho que eu já vou indo, então. Terminei aqui. Foi muito bom. Já disse bastante sim. Tô enjoada daquele bolo até agora. Acho que eu já vou embora, que é melhor. Tá, vó? Fia, você tá muito magrinha. Ah, não, vó. Vó, você não começa. Gente, pelo amor de Deus. Não é possível que seja só a minha vó que é assim. Vem, vamos jantar. Topa? Jantar? Vó, eu comi um bolo imenso. Vó? Ai, gente, já foi o topo. Eu tenho que falar assim pra tudo. Tá, né? Sim, bora. Mas eu não tô nem aguentando. Meu Deus do céu. Então vem. Eu vou chorar, galera. Eu vou chorar. Porque assim, eu não tô aguentando. Não tem espaço pra mais nada. Ai, senta aí. Meu Deus, a minha vó fez um pratão de frango. Eu não vou aguentar comer isso. Gente, é muita comida. Eu não... Meu Deus, vó. É muita comida. Eu não dou conta. Come tudinho. Socorro, gente. Alguém me ajuda, porque eu não tô aguentando. Eu já tô assim, cheia pra caramba. Olha isso, vó. É sério, eu acho que eu vou vomitar. Vai no seu tempo. Eu vou chorar, não aguento, vó. Não aguento. Depois tem sobremesa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou vomitar, vó. Pera aí. Gente, eu não tô sentindo bem, não. Pelo amor de Deus. O vó deu dor de barriga também. Vômito, dor de barriga. Eu tô passando mal demais, vó. Vó do céu, eu não tô bem. Vó, me ajuda. Pega aqui, filha. Deus me livre, vó. Sai que esse sorvete pra ela não dou conta. Vó, para, vó. Pareceram que eu não dou conta, vó. Vó. Pia, você tá muito magra e eu vou. Eu não aguento, vó. Pelo amor de Deus, vó. Colabora comigo. Olha como é que... Vó, eu não quero. Eu não tô aguentando mais. Gente, socorro. Quem me socorre aqui? Me tira da minha vó. Vou guardar para mais tarde, então. Isso, vó. Mais tarde. Mais tarde. Bem, bem longe. Nessa tarde de hoje, não. Gente do céu, eu não aguentei. Sério, foi terrível. Eu dizendo sim pra minha vó, eu virei basicamente uma bola e passando muito mal. Meu Deus do céu. Ai, que legal, gente. A minha vó montou uma árvore de Natal. Vocês estão ansiosos pro Natal? Porque eu tô demais. Ai, gente, é sério. É muito bom, né? Mas e aí, galerinha? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se divertiram? Então, se você divertiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo. E comentem aí qual o próximo desafio eu devo fazer aqui no canal, tá bom? Ei, chuchus, um mega beijo da Vico, baby. Fui!